O LIVRO DA SELVA A natureza chama-te assim Vem aprender os mistérios da vida E muito amor que espera por ti Olha para tanta beleza E a natureza pergunta onde estás A lei da selva é uma lição para a vida Olham para o céu quanta beleza ele tem Ele há vida também Ele há vida também Abraça o gosto, empenhe a coragem E encontrarás amor O filho do Alexander Ele há vida também Tchau, tchau. 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 Eu não dei. Nem eu. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau